Nós humanos, temos habilidades poderosas para pensar, raciocinar, aprender, resolver problemas e criar ferramentas. Além de todas essas qualidades, o ser humano também é muito criativo e usa a linguagem para expressar suas ideias complexas. Em outras palavras, somos inteiros. Olá, eu sou o Gabriel Pires. E neste vídeo vamos falar sobre a inteligência do mundo animal. Os animais também podem ser muito inteligentes. Começamos esta lista com um dos animais mais inteligentes e brilhantes. Os gatos podem ser animais e caçadores muito habilidosos. Assim como os cães, esses gatos também podem ser treinados para aprender alguns comandos. Os gatos respondem à voz de seu tutor e possuem a habilidade de se comunicar verbalmente com eles, através de um amplo repertório de sons vocais. Meados, assobios e ronronados. Os gatos usam a comunicação vocal nas interações com outros gatos e humano. Os tutores dos gatos conseguem perceber suas necessidades interpretando meados diferentes e associando-os aos pedidos. A inteligência dessas criaturas se resume a uma coisa, coletar comida. Em algumas das pesquisas realizadas, ficou evidente as técnicas de armazenamento enganosas usadas para dissuadir possíveis ladrões. O comportamento aumentou em experimentos de laboratório depois que esquilos observaram humanos roubando amendoins. Com este estudo, foi demonstrado que os esquilos podem ler as intenções dos outros. Além disso, eles conseguiram criar mapas tridimensionais em suas cabeças para lembrar onde esconderam sua comida. Algumas espécies de esquilos se cobrem com o cheiro de cascavés para esconder seu cheiro dos predadores. O cérebro desses animais gigantescos são proporcionais ao seu tamanho. É claro que tamanho do cérebro não é sinônimo de inteligência, mas sim, esses animais são bastante inteligentes. Eles usam seus cérebros para criar e processar interações sociais complexas e até parecem simular emoções, como a empatia. Eles foram vistos confortando famílias, ajudando outras espécies em momentos de necessidade, brincando na água e até se comunicando por meio de vibrações sentidas em suas patas. Em uma pesquisa realizada, o elefante Rappi conseguiu se reconhecer em um espelho, um feito impressionante compartilhado até então por humanos. O polvo pode ser considerado o animal invertebrado mais inteligente do mundo, junto com outros cefalópodes. Eles são caçadores altamente qualificados que usam estratégias bem desenvolvidas quando encontram comida. E assim como a maioria dos outros animais nesta lista, eles mostraram a capacidade de resolver alguns problemas muito complicados. O cérebro do cefalópode envolve o esôfago, mas compartilha com o cérebro humano características de complexidade, como lóbulos dobrados e regiões distintas para processar informações visuais e táteis. O melhor amigo do homem não pode ser excluído desta lista dos animais mais inteligentes. Eles aprendem novas habilidades facilmente e respondem rapidamente ao treinamento humano. A maioria das raças de cães, como labrador-retrevers, border-colis e podres, são muito curiosas sobre seu ambiente e podem notar mudanças até nos mínimos detalhes. Sua alta inteligência emocional torna esses animais os melhores amigos do homem. Descobriram que seus novos comportamentos eram recompensados com peixes. Chegamos ao segundo animal mais inteligente do mundo, o porco. Isso pode pegar muitas pessoas de surpresa, pois a maioria vê este animal apenas como fonte de alimento. Entretanto, um porco de meia idade pode ser tão inteligente quanto um ser humano de 3 anos de idade. Além disso, esses animais sabem como se adaptar a situações ambientais complexas, porque eles têm a capacidade de aprender novas habilidades facilmente. Os porcos não possuem glândulas sudoríparas. Por este motivo, rolam na lama para ficarem frios. Chegamos finalmente ao animal mais inteligente do mundo, o chimpanzé. Não é para menos, o genoma desses animais são 98% idênticos ao do ser humano. Por esse motivo, eles também têm a capacidade de pensar como nós. Eles podem manipular seu ambiente e utilizar ferramentas para ajudar a comunidade a realizar determinadas tarefas. Os chimpanzés ainda são capazes de empatia, altruísmo e autoconsciência. E você, o que achou desta lista? Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Um forte abraço e ficamos por aqui.